Moleque, é sem jeito, pra se apaixonar Hoje eu lembrei de você, peguei minha aliança Estou sentindo muita sua falta e dos beijos seus Confesso que não aguentei, comecei a chorar Pois você jurou que ia sempre me amar Você foi embora sem me avisar Me deixando aqui com esta solidão Sei que um dia você vai querer voltar pra mim Posso até ser pouco, até dizer que sim Mas não vou te amar assim como eu te amei Já fiz de tudo pra tentar te perdoar Lembrando dos momentos que me fez chorar Me deixando aqui com esta solidão Pode ser que um dia eu possa perdoar você Mas eu juro que jamais vou esquecer As maldades que feriu meu coração Hoje eu lembrei de você, peguei minha aliança Estou sentindo muito a sua falta e dos beijos seus Confesso que não aguentei, comecei a chorar Pois você jurou que ia sempre me amar Você foi embora sem me avisar Me deixando aqui com esta solidão Sei que um dia você vai querer voltar pra mim Posso até ser bobo e te dizer que sim Mas não vou te amar assim como eu te amei Já fiz de tudo pra tentar te perdoar Lembrando dos momentos que me fez chorar Me deixando aqui com esta solidão Pode ser que um dia eu possa perdoar você Mas eu juro que jamais vou esquecer As maldades que feriu meu coração Já fiz de tudo pra tentar te perdoar Já fiz de tudo pra tentar te perdoar Lembrando dos momentos que me fez chorar Me deixando aqui com esta solidão Pode ser que um dia eu possa perdoar você Mas eu juro que jamais vou te esquecer As maldades que feriu meu coração Música 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 Música